Invisible Influence, Jonah Berger Você já notou que as pessoas ao seu redor parecem ser influenciadas muito facilmente? No modo de se vestir, de falar e de consumir, as pessoas parecem ter uma tendência de fazer sempre as mesmas escolhas. Mas você nunca se deixaria influenciar de maneira tão óbvia, certo? Neste livro, você descobrirá que os pensamentos e comportamentos humanos são influenciados por forças e fatores externos, inclusive os seus. Felizmente, você pode aprender a identificar essa influência invisível e até começar a usá-la para sua vantagem. Imitamos os outros e adotamos as suas opiniões. Todos os seres humanos são propensos a adotar o comportamento e as opiniões daqueles que os rodeiam. Uma razão para que isso aconteça é simplesmente economizar tempo, já que, ao adotar opiniões de outras pessoas, não é necessário descobrir as coisas por si mesmos. Mas esta não é a única razão. O ser humano também faz isso por causa da pressão social. Em 1951, o psicólogo Solomon Asch fez um experimento para comprovar como a pressão social funciona. O experimento consistia em reunir um grupo de pessoas desconhecidas e pedir que, individualmente, completassem um cumprimento de uma linha exibida com uma das opções que lhes eram mostradas em um cartão. A partir da análise, cada pessoa escolheria a resposta que completaria a lacuna corretamente. A resposta correta era posta de modo óbvio, mas, dos sete participantes do experimento, seis eram atores que haviam sido instruídos a dar a mesma resposta incorreta. O único participante real foi chamado por último, e, em um terço dos casos, ele concordou com a opinião do grupo e deu uma resposta incorreta. A imitação não afeta apenas a lógica. Outro tipo de conformidade é a chamada de mimetismo emocional, que é exatamente o que acontece quando vemos uma pessoa expressando uma emoção, por exemplo, sorrir alegremente, e as células do nosso cérebro, chamadas neurônios espelho, começam a disparar, nos fazendo sorrir também. A mesma coisa pode acontecer com outras ações, como bocejar ou coçar-se. A imitação pode até explicar várias formas de popularidade da mídia, Embora editores e produtores queiram sempre antecipar o quão popular será um livro, uma música ou um filme, é quase impossível dizer, por causa do poder da influência social. Um estudo para observar a influência social convidou um grupo de adolescentes a ouvir músicas de artistas desconhecidos e baixar os que eles gostaram. Eles foram divididos em dois. O primeiro grupo de participantes realizou o processo sem influência externa, enquanto o segundo grupo pôde ver o número de downloads anteriores de cada música. O segundo grupo mostrou-se dirigir muito mais em direção a músicas que tinham sido baixadas com frequência por participantes anteriores, mostrando que os participantes afetavam as escolhas uns dos outros. No entanto, as músicas que eram populares no primeiro grupo também experimentaram alguma popularidade dentro do segundo, indicando que a qualidade também desempenhou um papel. A lição é, saiba que o que os outros pensam pode influenciar tremendamente, mas também há casos em que não imitamos os outros. Toda decisão que você toma é afetada por outras pessoas. As pessoas são facilmente influenciadas pela pressão social, embora relutem em admitir que os outros tenham poder sobre elas, mal sabem que as outras pessoas afetam suas ações, preferências e até suas auto-percepções. Mas o que faz com que o ser humano seja tão facilmente influenciado pelos outros? Um dos motivos é que somos vulneráveis a todos os tipos de fatores sutis. Para comprovar isso, o psicólogo Richard Moreland, da Universidade de Pittsburgh, fez um estudo. Ele instruiu quatro mulheres, consideradas igualmente atraentes, a frequentar uma turma de faculdade e agir como estudantes normais. Cada uma das mulheres deveria participar de um número específico de aulas. Zero, cinco, dez e quinze aulas da turma. No final do semestre, o psicólogo deu aos alunos fotografias das quatro mulheres e pediu aos alunos que classificassem as mulheres com base em sua aparência. A maioria da turma preferia a mulher que participou de quinze aulas, mesmo aqueles que não estivessem cientes de tê-la visto alguma vez. O estudo sugere que preferimos pessoas familiares, e a influência social é uma força poderosa nesse sentido. No entanto, se você estiver ciente disso, essa percepção terá menos efeito sobre você. Uma criança não pode deixar de ser influenciada pelas crianças que praticam bullying com um colega que gosta muito de ler em sua vizinhança. Isto é, até que ela perceba como elas a influenciam. Depois disso, as outras crianças não poderão desencorajá-la a ler tão facilmente. Quando se depara com esse problema, a criança pode se perguntar se as pessoas que leem muito são realmente perdedoras. Quando ela considerar todas as figuras ilustres, cientistas e escritores que liam muitos livros, é mais provável que ela se sinta encorajada por eles. Estamos sempre em busca de nos destacarmos de alguma forma. Imagine que você está apaixonado por uma nova banda que apenas algumas poucas pessoas sabem que existe. Então, de repente, o grupo se torna popular e todo mundo também é obcecado por eles. Você ficaria chateado com isso? Se isso acontece com você, fique tranquilo. Você não está sozinho. A teoria econômica tradicional argumenta que fazemos escolhas baseadas em qualidade e preço. Neste sistema de pensamento, seguimos os exemplos dos outros graças às influências externas. Mas existe outra força em jogo. O efeito snob, que se refere ao princípio básico de que, quanto mais a população em geral gosta de alguma coisa, menos interessantes elas se tornam. As pessoas não querem apenas parecer diferentes. Elas querem parecer melhores, mais inteligentes, mais ricas ou mais sofisticadas. Este desejo de se diferenciar pode até explicar uma curiosidade peculiar, a de por que tantos atletas conhecidos têm pelo menos um irmão mais velho. O primogênito muitas vezes se esforça para obter bons resultados acadêmicos e o segundo, na tentativa de se diferenciar, entra no esporte. Mas enquanto algumas pessoas anseiam por se distinguirem, a verdade é que não somos todos assim. A intensidade em que tal distinção é importante para você é resultado da sua história e cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas sentem uma forte necessidade de se diferenciar umas das outras, enquanto no Oriente Médio, elas se preocupam mais com harmonia e conexão social. A classe social a que uma pessoa pertence também pode ser outro fator de influência. Assim, enquanto uma pessoa de classes superiores se sente mais ansiosa para se diferenciar por possuir objetos materiais diferentes, as pessoas da classe trabalhadora têm maior probabilidade de imitar as escolhas umas das outras. Na verdade, as pessoas de origem de baixa renda muitas vezes gostam mais de alguma coisa se muitas outras pessoas gostam também. Isso pode se explicar porque, nas comunidades da classe trabalhadora, a familiaridade e a cooperação são mais valorizadas do que exclusividade. Outras pessoas podem ser uma fonte de grande motivação ou uma grande distração. Por que tantas pessoas se juntam a grupos quando tentam alcançar grandes metas, como perder peso ou se classificar para competições? Muitas vezes é porque os outros podem nos ajudar a ter um melhor desempenho, mas eles também podem ser fonte de distrações. E se as influências sociais nos ajudarão ou nos atrapalham, depende de quão complexa é uma tarefa. Quando uma tarefa é relativamente simples, temos melhor desempenho sob o olhar de espectadores, competidores ou companheiros, já que essas pessoas nos mantêm motivados. Por exemplo, é mais provável que você se mantenha em uma dieta se outras pessoas estiverem responsabilizando você. Da mesma forma, você tenderá a correr mais rápido quando estiver competindo com outras pessoas. No entanto, se a tarefa é bastante difícil e envolve aprendizado, a presença de outras pessoas pode prejudicar seu desempenho por diversos motivos. Em primeiro lugar, outras pessoas podem distrair você, porque elas fazem com que seu foco seja em parecer bom ao invés de completar a tarefa em questão, ou porque elas envolvem você em atividades que não são relacionadas ao seu objetivo. A presença de outras pessoas também deixará você mais fisicamente alerta. Seu corpo estará pronto para lutar ou fugir. E nenhuma dessas ações ajuda muito na solução de uma complexa equação matemática. Ao mesmo tempo, você pode usar a influência social para motivar os outros a agir de forma diferente. Mas essa ferramenta tem seus limites. Por exemplo, você pode fazer com que as pessoas consumam menos energia em suas casas, apelando para seu espírito competitivo, ao invés do espírito de cuidado com o meio ambiente. Em um estudo, quando se tratava de consumo de energia, o que as pessoas mais se importavam era quanto de energia eles economizavam em relação a seus vizinhos. Isso acabou sendo um fator motivador muito maior do que proteger o meio ambiente. No entanto, essa estratégia só funciona se houver esperança de que a pessoa pode realmente vencer sua concorrência. Então, se um estudante estiver tão atrasado em um trabalho escolar, de forma que não há como ele se recuperar desse atraso, compará-lo com seus colegas, só prejudicará a sua autoestima. Marcas e pessoas trabalham muito para mostrar o que não são. Marcas e pessoas fazem todo o possível para garantir que não se confundam com algo ou com outra pessoa, especialmente se essa outra entidade for uma figura indesejável. Vestir roupas de marca é uma das maneiras de comunicar algo sobre a identidade do usuário. E as marcas trabalham duro para se distanciarem, e a seus clientes, de identidades inadequadas. Por exemplo, a Abercrombie e Fitch pagou a personalidade da televisão americana Michael Sorrentino para não usar suas roupas, porque ele não estava de acordo com a imagem formal da marca, já que era sempre visto envolvido em polêmicas. A marca de luxo Burberry era detentora de um padrão exclusivo, que diferenciava as pessoas que usavam suas roupas. Atualmente, no entanto, essa imagem de luxo foi ultrapassada por uma muito diferente. Certos grupos de torcidas de futebol começaram a utilizar o padrão em seu uniforme. Como resultado, a Burberry removeu o padrão da maioria de sua linha de produtos, distanciando-se da imagem dos grupos de torcida. Isso significa que provar o que você não é pode ser tão importante quanto provar o que você é. E, às vezes, as pessoas se magoam tentando fazer isso. Tendo isso em conta, se você quiser se diferenciar, é mais seguro apostar em produtos caros e exclusivos. Afinal, você não conseguirá se destacar usando algo que todos precisam e podem pagar, como o pão ou papel higiênico. Produtos e atividades caras, por outro lado, são ótimos para se distinguir, contanto que os outros o vejam usando ou executando. No final, o fato de que nem todos podem pagar por essas coisas, que não são essenciais, torna-as inerentemente exclusivas. Tais custos podem ser monetários, como comprar um iate. Podem ser de tempo, como a demora em aprender uma nova língua. Podem ser de oportunidade, como arriscar colocar muito os piercings. As pessoas anseiam por familiaridade, diferença e equilíbrio entre os dois. Imagine que uma bruxa amaldiçoou você e, a partir de agora, todos os cafés da manhã que você come para o resto da sua vida, consistirão apenas em pudim de chocolate. Isso não parece tão terrível, não é? Afinal de contas, quem não ama familiaridade ou chocolate? Os humanos tendem a preferir pessoas e coisas familiares e com boas razões evolucionárias. Ser atraído por pessoas familiares aumenta nossas chances de formar grupos muito unidos. Da mesma forma, alimentos familiares, como, no exemplo, o pudim de chocolate, são uma aposta melhor para a sobrevivência do que alguma fruta de um arbusto diferente em seu jardim. Mas, enquanto a familiaridade é um atributo que procuramos, os seres humanos também anseiam por novidades. Assim, como todos os outros mamíferos, estamos sempre buscando novas experiências. Por exemplo, o efeito Coolidge descreve um mamífero, um hamster macho, perdendo todo o interesse em uma fêmea da mesma espécie depois de copular com ela várias vezes. Então, quando uma nova fêmea é introduzida, o hamster, neste caso, torna-se brincalhão, excitado pelo potencial de uma nova experiência. O mesmo efeito ocorre nas fêmeas, embora não seja tão poderoso. Mas, independentemente de quanto desejamos uma nova pessoa ou coisa, muitas vezes permaneceremos em guarda até sabermos que é seguro. Nesse sentido, o que realmente estamos procurando é o meio termo. E isso também vale para a nossa identidade. Queremos ser familiares e diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, todos nós queremos ser únicos em nossos círculos sociais. Mas, para fazer parte de tal grupo, você também precisa estar familiarizado. Então, você pode divergir de seus colegas dirigindo um carro branco em vez de um prateado. Mas não vai tão longe a ponto de insistir em dirigir um trator. As decisões individuais são frequentemente influenciadas por uma variedade de fatores sutis que as pessoas podem ver afetando as decisões dos outros, mas não conseguem ver que afetam as suas próprias. É mais provável que as pessoas escolham as coisas que veem com muita frequência, mesmo que não percebam a frequência com que as veem. Indivíduos tendem a concordar com o consenso de um grupo. Isso é verdade, mesmo que o grupo escolha uma opção obviamente incorreta, a menos que outra pessoa discorde no grupo. As pessoas, muitas vezes, escolhem algo diferente do que os outros escolhem para se diferenciar. Indivíduos de classes socioeconômicas mais altas são mais propensos a não gostar de ter algo que muitos outros têm. Eles preferem uma alternativa exclusiva que expresse uma exibição de riqueza. Marcas usam publicidade para se apresentar como uma escolha única, associada a uma identidade específica do consumidor. Eles desencorajam a falsificação, embora os produtos falsificados possam criar mais demanda por novos produtos. As pessoas tendem a escolher coisas que são familiares, mas ligeiramente diferentes, mesmo que não percebam que suas escolhas foram influenciadas pela opinião predominante. Os indivíduos realizarão melhor as tarefas quando outras pessoas estiverem presentes, mesmo que não estejam competindo. Neste livro, você aprendeu que somos influenciados por outras pessoas em tudo o que fazemos, mesmo que não tenhamos conhecimento disso. De imitar alguém palavra por palavra, fazer exatamente o oposto de outra pessoa apenas para ser diferente, outras pessoas estarão sempre guiando nossas ações. A boa notícia é que quanto mais se entende essa influência, melhor se consegue lidar com ela.